O que é que um gajo que gosta especialmente de Thrash Metal e que muito raramente ouviu Linkin Park tem a dizer em relação à nova música redescoberta de Linkin Park? Esse gajo sou eu e vamos falar sobre a faixa Lost de Linkin Park aqui na Mosher TV. Pois é, não querendo dar uma de elitista ou que sou o mais especial porque ai meu Deus nunca havia este Linkin Park e não sei o quê. Eu sou um caso extremo porque eu nem sequer gosto de Thrash, eu gosto de Megadeth apenas. Estou a brincar, vamos então ver qual é que é o backstory desta faixa. Ela não foi redescoberta, a cena é que, segundo que eu li num site, esta faixa ia competir, ia ser muito parecida com outro single de sucesso deste álbum. que eu acho que é o Meteor, se não estou em erro, agora não sei. É, acho que é o Meteor. Então eles decidiram deixar esta faixa de lado, vamos então ouvir. 3, 2, já foi. Sim, só precisas de 3 segundos para perceber que isto é Linkin Park, quer gostes, quer não gostes. O vídeo todo em anime. Repara man, desculpa lá Rochester. A música ainda agora começou e tipo, já está, já há um hook, já há tipo um isco, tipo o teclado, só por si, já tens uma música na cabeça e nem sequer foi preciso entrar a voz do Chester. Isto. Pronto, esta voz é inconfundível, claro. Parece que andei 20 anos para trás agora, mano. A escolha estética para o videoclip está on point porque... Conseguem resolver o fato... Estou aqui fazer uma pausa. Conseguem resolver o fato de não haver Chester, infelizmente, para gravar este videoclip. E eu fiz a pausa porque, claro, esta música de Linkin Park é igual a tantas outras de Linkin Park, na medida em que todo o build-up até ao refrão é aquela fórmula. É a deles, resultou com eles muito bem. Então eles vão com tudo agora aqui no refrão, em que se nota mesmo que este senhor tinha uma voz extremamente poderosa e única. Porque isto em termos de música não me diz grande coisa, porque isto aqui é praticamente pop. Não estou a insultar, estou a dizer aquilo que para mim é um facto. E não é este o tipo de pop que eu ouço, pop rock, mas entendo perfeitamente porque é que há tanta gente a querer ouvir isto. Primeiro porque, tal como eu disse das Baby Metal, isto é 100% Entry Level Metal. E ainda bem que existe Entry Level Metal, porque ninguém começa a ouvir Metal logo por Emperor, não é? Ou Dark Throne. Mas por outro lado, até Megadeth é Entry Level Metal, mano. Mas pronto, com isto tudo já levámos com o refrão duas vezes. Então, depois de fazer uma música vai agora. Tal como eu recuei vinte anos para trás a ouvir esta música, acredito que os fãs de Linkin Park tenham tido um dia mesmo em grande a ouvir isto. E vamos para o refrão pela terceira vez, ainda faltando imenso da música. Não, falta pouco. É assim, escreveram uma música que eles sabiam, mano. Claramente. Uma música que fosse um sucesso. É isso aí. Bem. Dizer o quê? Opa! Claramente isto não é a minha cena, mas vamos deixar de pensar que o mundo gira à minha volta. É uma música de Linkin Park. Infelizmente ele já não tem vocalista. É uma música que vai render imenso. Esta música está com 16 milhões de visualizações. Isto no Spotify também está a estar a reventar. Esta música tem... É número 12 nas tendências de música. Reparemos apenas que as tendências de música, hoje em dia, têm tipo o Zé Filipe, o Luan Santana, a Shakira, a Miley Cyrus, o Lisandro Cucci, o Teto, o Yui, o Matue, o T-Rex, o Plutonius, o Low J, o DJ Tellio. Man, temos aqui a única música nestas tendências absolutamente asquerosas de música. Este esgoto autêntico que são as tendências de música do YouTube. Temos aqui uma banda que tem guitarras, tem distorção. Man, afinal eu adoro Linkin Park. Está feito. Este foi o meu react. Muito soft. Claramente não falo apaixonadamente de bandas pelas quais eu não sou ou estou apaixonado. O que é que tu achaste da música? Ouvias Linkin Park? Ainda ouves Linkin Park? Qual é a tua cena em relação a isto? E já agora, o que é que achas da banda de covers de Linkin Park? Supostamente a banda de covers de Linkin Park? Penso que é a Hybrid Theory. A mais famosa ou a mais competente ou a mais requisitada do mundo é a portuguesa. Não é ruim. Eu sou o Rui da Mosher. Se estiveram aqui na Mosher TV, até à próxima. Não se esqueçam de beber imensa água este fim de semana. Satan. E aí E aí E aí E aí E aí